E havia todo o interesse em colocar o imperador no trono Haja vista que o Brasil passava por sérios conflitos oriundo do período regencial Acreditava-se que a chegada do imperador D. Pedro II ao trono Poderia ajudar a pacificar o país e ao mesmo tempo uma solução seria tomada No sentido de eliminar as rebeliões regenciais Então o garoto de 14 anos é quem vai ser o novo governante do país E aí